Praça Shiga Esta praça foi oferecida ao povo gaúcho pela província de Shiga, Japão, estado irmão do Rio Grande do Sul em comemoração ao convênio de fraternidade assinado entre os dois estados Aproveita o vídeo pessoal, deixa o like e se inscreve no canal, valeu! Se inscreva no canal, valeu! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.